Dá um portão! Eu não desejo a apanha! O que não me deixou mentir Se eu não desistir Eu não aprendi Mas lembra quando Era só um ano aqui no chute Sonhando com aquela monete Rola meca de tempo solando Rola meca de tempo solando Rola meca de tempo solando Isso é bom demais Nossa O que é isso? É virtual o som E esse carro aí É o 350Z Tesla É mesmo é? Depois que vem a polícia Faz o barulho do carro Faz o barulho do carro Faz o barulho do carro É que tem tudo que você ver Esse cara é emprenhado É um caso 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 Olha os pneus que você gosta Olha os pneus que você gosta Olha os pneus que você gosta Ô V8 biturbo É ele? É É ele Bom rapaziada Esse é o Subaru É V8 Voltou no LS Mano eu tava com saudade de você sair Cara Cara Aqui é o barro ácido Eu acho errado Na rua é perigo Olha o Brian Olha o Brian Esse carro tá muito da hora É mano Eu acho que é o barulho Olha os caralho Nesse dele Esse negócio lá do fundo Não tem galantia Não tem galantia Quebrou não tem galantia Comprou porque quis Valeu Valeu Esse cara é Bascaota É muita potência Meu Deus do céu Quebrou não tem galantia Na moral Olha isso é perigoso Ô polícia Eu acho isso perigoso Mas é bonito ver né É Tem um pato! Tem um pato no capô! Ele aposta com o carro original, vai e faz! Nossa! Pensa no novo! Vai mais um! Tem um pato no capô! Frente de M2, hein? Pensa no novo, gente! Frente de M2, hein? E aí, lindo! Agora chegou a minha capa de vida! Ela é a Luanda! Ela é Zila! Tamo junto! Ela é Tobi! Ela é a entrevista! É! Nossa! Calma isso! Meu Deus do céu! Vem algo rápido! É um pit que não tá batido! É um pit que tá batido! É um pit que tá batido! É um pit que tá batido! E o Zé! E o Zé e o Paizão! Mas tem que ser melhor! Vai ajudando! Valeu! Valeu! Vai nóis! Essa BM tem motor de maré, ó! Eu sei! Calga é pesão! E ele toca, mano! Você vê que a gente tá num graveto lá dentro! Mas a gente tá ali vendendo a solução! Um atrás do outro! O cara é doce! Segue ele no Instagram! Tô gostando de vocês! Vai sair, ó! Tem 120! Ah, dá licença! Sem salve! Opa! Sem noite! Peraí! Não sai antes, não! Vai, você vai! Peraí! Opa! Só você e ele! Opa! 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 Ah, esse aqui é o Rondeiro de verdade. É o clichê do Brasil. É o Rondeiro fazendo merda. Porque eu sou Rondeiro, eu sei como é que é. E o dono de câmbio DSG fazendo... Só faz isso, caralho. Vai aí, dono de câmbio DSG. Vai lá. Anda lá e faz o TUM. Vamos então, vamos então. Não, sai, sai. Caralho, você não faz ou faça o foto sem tênis, irmão. Foto sem tênis. Foto sem tênis. Foto sem tênis. Olha aí, filma ali. Meu Deus. Ai, caralho. Como você falou? Nossa. O cara deu uma reduzida que eu achei como o garupe ia cair, velho. Meu Deus do céu. Porra chiquinha. Ai, caralho. Eu gostei. Porra chiquinha. Meu Deus do céu. Não vai não. Pai, ré primeira, velho. O carro não é seu. Ré primeira. Ele achou que era burro. Olha o outro de ré. Eita porra. Ele tá fazendo de ré. Ô, Viá, tá ficando perigoso, velho. Tá ficando perigoso, velho. Valeu. Fala de novo aqui, só pra freio, velho. Eu descer, você apanha, velho. Vem no peito do Breno. Vem, desce. Briga. Briga. Para aí, velho. Vem aqui que você vai ver. Para aí, sei lá. Valeu. Vem, desce. Agora se empurrou, né, pai? Pensa, essa é na rua, é rara. Não pode, né? Até. Rapaziada, inclusive, ele também é padrocinado pela Easy Performance. É a empresa que é a mecânica que cuida dos meus carros. E olha aqui, não faz cuidar dos meus carros. E também faz mapa. Então, todo o seguidor tem um baita desconto. Vou deixar aproveitando aqui, ó. O Instagram e o WhatsApp deles. Chama lá e já fala, vim pelo W, quero desconto. E aí, vim pelo Sprint e o terceiro, né? Porra, entrou 200 no Toyota. É de papilha, né? É. Caramba, vim pelo... Corde em giro. Vim pelo! Vim pelo! Vim pelo! Opa! 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 Prioridade! Olha só que coisa boa! É o Barreira, né? Patrocínio! Autaqui! É verdade, esse carro é envelopado pela Autaqui. Aproveita quem quiser envelopar a KW10. Vixão, esse mês é meu filho. Na marca da R$1. Tá bandeirando o Brasil. É Bolsonaro, não é? Patrocínio! Drogazinho! Eu não tô vendo nada. O farol tá tão alto, velho. Se a gente já se ligado, você vai ver se é seco. Você me respeita, viu? Mel. Isso tá criado. Meu! Olha o carro que adora. Algo vermelho mais demais. É uma abrícula. Falou, bonito. Será que essa puma é sete e meia? Ou é sete e oito? Que fará diferente, né? O Instagram dele tá marcado aqui, pode lá zoar ele Porra, não era uma puma, velho? Tem mais uma intimidade, tá? É só biometria Valeu 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 Valeu